Foi adiada a execução do segundo brasileiro condenado na Indonésia. Vamos bater um papo sobre isso? Há cerca de um mês ou um pouco mais, o primeiro brasileiro e o primeiro homem do mundo ocidental foi executado lá na Indonésia. E eu recordo bem que foi veiculado em todas as mídias a nível nacional. Houve uma repercussão muito grande sobre a execução do brasileiro Marco Ascher. Na época, inclusive, eu coloquei aqui no meu canal um vídeo comentando aquela execução. Até convido que vocês assistam esse vídeo até para recordar. E vocês também observarem os comentários. E naquele vídeo eu já falava que provavelmente cerca de 50% ou mais de brasileiros eram a favor da pena de morte. Acho até que me enganei um pouco, porque diante dos comentários que eu li em todas as redes sociais, eu acredito que esse número tem até aumentado, digamos aí, uns 60% a favor da pena de morte no Brasil. O que eu posso dizer em relação ao vídeo que eu postei no meu canal? Houve um bom nível de discussão. Todos respeitaram as diferentes opiniões. Alguns poucos não souberam, digamos, se comportar com a opinião do diferente. Mas em sua grande maioria, cada um foi expondo a sua opinião. Muitos condenaram a execução, mas também uma grande maioria concordou com que o brasileiro fosse executado e muitos colocaram a sua posição favorável à pena de morte e alguns contra a pena de morte. O importante, no entanto, é que a execução daquele brasileiro trouxe à tona o nosso nível de insatisfação com a violência no Brasil. O nosso desejo de justiça. E aí, cada um vai colocando as suas formas de punição, dentre elas a pena de morte. E mesmo após a execução daquele brasileiro, as discussões e as polêmicas continuaram nas redes sociais. Ao mesmo tempo em que o brasileiro era executado, já surgia a notícia do próximo brasileiro que também seria executado pelo mesmo crime cometido lá na Indonésia. O crime de tráfico de drogas. E de acordo com as notícias veiculadas naquela época, o outro brasileiro seria executado neste mês de fevereiro. E foi a partir desse adiamento que eu fiquei me questionando e gostaria de compartilhar com vocês esses questionamentos que começaram a me incomodar diante de um país que recebeu, recordo isso, recebeu muitos elogios como um país de uma lei severa e que a Indonésia era um exemplo de aplicar a lei para quem comete crimes como de tráfico de drogas. Qual foi o argumento da Indonésia para justificar o adiamento das execuções? Até onde eu pude ler, o argumento é um tanto estranho para mim. E que argumento seria esse? Que o local da execução não estaria ainda preparado. Há mais de um mês que eles fizeram, digamos assim, o primeiro lote de execuções. E até agora, um mês depois, não prepararam o local de execução. Isso é muito curioso porque, eu não sei se vocês puderam ver, mas um dos jornais do nosso país conseguiu ter acesso ao local da execução, onde há o fuzilamento na Indonésia. E pelas fotografias, é um local muito precário, né? Uns postes, umas madeiras que o sentenciado fica amarrado, 12 soldados apontam para ele, pronto, encerra ali. E observando aquele cenário na Indonésia, onde ocorrem as execuções, é que eu fiquei me questionando que preparo é esse há mais de um mês para executar os outros prisioneiros. Mas onde eu quero chegar com esse primeiro questionamento? Eu poderia especular algumas respostas a partir do caso do próximo brasileiro a ser executado, que é o paranaense Rodrigo Goulart, que seria executado agora em fevereiro. Acontece que o Rodrigo tem apresentado sintomas de esquizofrenia, ou seja, uma grave doença mental. E normalmente os sintomas são alucinações, escutar vozes e mudanças repentinas de comportamento. Acontece que a lei da Indonésia não permite executar pessoas que apresentem esse tipo de doença. Ou seja, um sujeito esquizofrênico não pode ser executado, de acordo com as leis da Indonésia. Vale lembrar que o diagnóstico feito em Rodrigo foi realizado por um médico da Indonésia, indicado, inclusive, pelo governo da Indonésia. A gente poderia até pensar numa articulação com um médico brasileiro tentando salvar a vida do Rodrigo. Mas esse não é o caso. Diante desse quadro, tanto os familiares como o governo brasileiro alimentam uma grande esperança que Rodrigo não seja executado nesse mês de fevereiro, ou que sua pena seja convertida em prisão perpétua. Opiniões diferentes à parte, uma coisa é certa. Se o Rodrigo, de fato, estiver sofrendo de esquizofrenia, realmente ele está doente, nesse caso ele não pode ser executado porque é uma lei da Indonésia. É claro que, como nós estamos distantes do processo, isso dá margem a muitas especulações. Poderíamos embarcar na suspeita do médico, poderíamos suspeitar também que o governo indonésio está fraquejando diante da pressão do governo brasileiro ou mesmo do governo australiano, porque nesse próximo lote, digamos assim, de condenados, existem alguns australianos. Então, se eu fosse questionar, eu diria até que ponto também está havendo uma articulação com o governo australiano para que esses condenados australianos não sejam executados ou seriam executados neste mês de fevereiro. E como todos nós que estamos aqui no Brasil dependemos praticamente 100% das notícias que vêm de lá e depois filtradas pela mídia brasileira, vamos ter que aguardar o desdobramento do que vai acontecer. Uma coisa é certa, no mês de fevereiro, o segundo brasileiro não será executado pelo governo indonésio. Isso já é fato, de acordo com as últimas informações veiculadas pela mídia, que por sinal eu vou deixar aqui com vocês o link da reportagem. E como eu disse antes, esse caso da execução do brasileiro há cerca de um mês e deste que está no corredor da morte indonésio, trouxe à tona essa discussão da pena de morte, se ela deveria ou não vir para o Brasil. Vamos aguardar e ver até onde vai essas negociações, essas posições entre o médico que diagnosticou, entre o governo indonésio, governo brasileiro e o governo australiano. É isso aí, gente. Se você quer ajudar o canal, basta se inscrever, curtir este vídeo e até mesmo compartilhar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.